Olá noveleiros no vídeo de hoje vamos relembrar quais atores da novela Alma Gêmea que infelizmente já partiram e deixaram saudades nos nossos corações. Você assistiu essa novela? Diga nos comentários qual ator era o seu favorito. Quero saber de qual cidade você tá assistindo esse vídeo. Você que é fã de novelas e apaixonado por histórias emocionantes, queremos a sua participação no nosso canal do YouTube. Estamos preparando conteúdos exclusivos sobre as novelas que marcaram época na televisão brasileira, mas queremos saber, qual é a sua novela favorita? Quais histórias você gostaria de ver discutidas e exploradas em nossos vídeos? Deixe suas sugestões nos comentários abaixo e faça parte da construção desse canal dedicado às tramas inesquecíveis que encantaram gerações. Fique ligado, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo repleto de nostalgia e curiosidade sobre o mundo das novelas. Sua participação é fundamental. Aguardamos ansiosos por suas sugestões. Bora lá pro vídeo! Nissete Bruno deu vida a Ofélia. A atriz carioca faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de dezembro de 2020 aos 87 anos de idade. A atriz nos deixou infelizmente vítima de Covid-19. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2020 na novela Éramos Seis produzida e exibida pela Rede Globo. A Lady Francisco interpretou a Generosa. A atriz mineira faleceu no Rio de Janeiro nos deixando no dia 25 de maio de 2019 aos 84 anos de idade. A atriz faleceu vítima de falência múltipla dos órgãos. Um dos seus últimos trabalhos na televisão foi no ano de 2018, na novela Malhação transmitida pela Rede Globo. Humberto Magnani interpretou Elias. O ator paulista faleceu no Rio de Janeiro nos deixando no dia 27 de abril de 2016 aos 75 anos de idade. O ator infelizmente veio a falecer vítima de um AVC. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2016 na novela Velho Chico, da Rede Globo. Onde o ator infelizmente não conseguiu terminar sua participação. Hilda Rebello na novela deu vida a Dona Filó. A atriz carioca faleceu no Rio de Janeiro nos deixando no dia 29 de dezembro de 2019 aos 95 anos de idade. Infelizmente a atriz partiu vítima de insuficiência respiratória. Um de seus últimos trabalhos na televisão foi em 2016 na novela Haja Coração produzida e exibida pela Rede Globo. Luiz Gustavo na novela deu vida ao Romeu. O ator sueco faleceu em São Paulo no dia 19 de setembro de 2021 aos 87 anos de idade. O ator teve complicações no tratamento de um câncer no intestino e infelizmente acabou não resistindo. Um dos seus últimos trabalhos foi em 2019 Inside Baixo o filme produzido e exibido pela Rede Globo. Antes de prosseguir deixe aqui nos comentários qual ator da novela Alma Gêmea você sente mais falta e de que cidade você é. Anquito interpretou o falecido marido da viúva Ofeli. O ator paulista faleceu no Rio de Janeiro nos deixando no dia 30 de março de 2009 aos 85 anos de idade. A causa de sua morte foi por neoplasia pulmonar. O ator lutava contra um câncer de pulmão há mais de um ano. Seus últimos trabalhos nas telinhas foi em 2006 na série Carga Pesada transmitida pela Rede Globo. Luzina Karati na novela interpretou a feiticeira. A atriz mineira faleceu no Rio de Janeiro aos 76 anos de idade nos deixando no dia 23 de julho de 2009. A causa de sua morte foi por insuficiência respiratória. Um dos seus últimos trabalhos na TV foi no ano de 2008 na novela Negócio da China produzida e exibida pela Rede Globo. Rodolfo da Rocha Carvalho, mais conhecido como Carvalho. Ele interpretou o padre. O ator pernambucano faleceu no Rio de Janeiro no dia 1º de março de 2007 aos 79 anos de idade. O ator infelizmente faleceu vítima de uma parada cardiorrespiratória. Um dos seus últimos trabalhos foi em 2006, no filme Irma Vá, O Retorno. Castro Gonzaga na novela deu vida ao Marcelino. O ator paulista faleceu no Rio de Janeiro no dia 2 de outubro de 2007, aos 89 anos. Infelizmente o ator faleceu vítima de falência múltipla dos órgãos. Um dos seus últimos trabalhos na televisão foi em 2006, na novela O Profeta produzida e exibida pela Rede Globo. Jorge Scherkes na novela interpretou o psiquiatra de Alexandra. O ator carioca faleceu no Rio de Janeiro nos deixando no dia 11 de março de 2011 aos 82 anos. O ator partiu vítima de falência múltipla dos órgãos. Um de seus últimos trabalhos foi em 2008 no programa humorístico Zorra Total produzido e exibido pela Rede Globo. Jorge Fernando deu vida ao Noel na novela O ator carioca faleceu no Rio de Janeiro nos deixando no dia 27 de outubro de 2019 aos 64 anos de idade. O ator partiu infelizmente vítima de uma parada cardíaca. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2019, na novela Verão 90 produzida e exibida pela Rede Globo. Gostou de relembrar esses grandes artistas que nos encantaram em Alma Gêmea? Nos incentive a continuar postando vídeos deixando o seu like, compartilhe com os amigos e escreva nos comentários qual desses brilhantes artistas que faleceram você lembra e qual deles você mais sente falta de ver nas telinhas. Faça parte também do grupo VIP do canal e não perca nenhum vídeo novo, o link está na descrição. Assista o vídeo que o YouTube está te recomendando aí na tela. Você irá gostar muito, te vejo lá. Beijo e até o próximo vídeo do canal te atualizando.